Estamos nos despedindo de mais um local que passamos... Desculpa, Lu, se estiver vendo esse vídeo. Vamos botar ele para carregar porque a bateria está em 2% e adivinhem só. Vamos ver lá, vou mostrar para vocês de novo uma praia de nudistas. Partiu, praia! Partiu! Vai! 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 A partir daqui só a pé e pelado, né? Acabamos então de achar a loja, deixamos o celular ali, né? Eles que cobram também para tirar foto, né? Que eles falaram. É, aí como a gente não quis, eles não saem de cima da pedra para nós não tirar foto. Exatamente. Caminhando como se não houvesse amanhã, do nada alguém começa a gritar, Cris, Cris. Cris, Cris, é tudo Cris. Tchau. Tchau. E aí Bom dia, bom dia, quintando por aqui e começando a arrumar as coisas, né? Estamos nos despedindo de mais um local que passamos para trabalhar É, não só para isso, né? Não, claro, para conhecer também que a Lua nos disponibilizou E estamos partindo para outro estado Sim, vamos entrar no nosso décimo primeiro estado Está aumentando o número, né? É E vamos ficar lá num camping, é um sítio, camping, alguma coisa, não lembro o nome agora Que a gente entrou em contato ontem e está tudo certo para a gente ir para lá E vamos ficar lá até domingo daí, né? E conhecer a partezinha de Paraíba Para domingo a gente já ir para Rio Grande do Norte Aí a gente vai conhecer ali as falésias, parte da praia de Coqueirinhos, perto de João Pessoa E aí a gente acha que vai ter amanhã um feriado, né? Então Vai ter dois dias inteiros pelo menos para mostrar as coisas lá para vocês e nós aproveitamos E para curtir um pouquinho a praia de novo, aparentemente o tempo vai estar bom Ó, está um solzão de novo Quente Já está bem calor Isso é nove e pouco da manhã Mas agora a principal missão é arrumar as coisas Porque vocês não têm ideia da bagunça que está Ó E a Lu teve que conviver com essa bagunça aqui por alguns dias, né? Pois é Ela deve ter tido um treco de olhar isso aqui, né? Coitada É que a gente não tinha como muito empilhar porque a gente precisava usar o que estava embaixo Daí embolando, embolando E aí a gente só vai jogando, a gente não vai pegando bonitinho e botando Daí olha o estado disso aqui A gente vai dar um jeito nas nossas coisas e dar uma limpada aqui, né? Vamos dar uma geral na casa também Desculpa, Lu Se estiver vendo esse vídeo Então, bora arrumar tudo Na verdade eu vou começar porque o filho ainda vai ficar trabalhando Isso Eu vou arrumar Ah, agora sim Olha ali, ó Arrumadinho de novo As coisas já estão lá fora Aqui eu estou fazendo um almoço O Fê ainda trabalhando E as coisas agora estão aqui, ó Prontas para serem colocadas na moto Nas motos, né? A gente só não consegue colocar agora Antes de sair do portão Porque o portãozinho ali, ó É estreito e com as malas não passa Aí a gente vai ter que colocar as malas quando as motos estiverem lá fora Mas tudo prontinho Almoçar Nos arrumar e ir, né? E motos engarpadas, né? Tudo pronto de novo Tudo pronto Valeu São os pais da lua aqui Que a gente estava nos despedindo Deixamos a chave com eles E vamos nessa, ó Tudo aí Deixa eu mostrar a ziquinha Uh, ali está fofo Uh, está quase dormindo Bora lá E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E chegamos, finalmente, Nelly. Nossa senhora, tô cansada, hein? Cansou. Foi uns cento e poucos quilômetros, mas... Cansou. Cansou, né? Parecia uns duzentos e poucos. Ali, ó. Essa plaquinha tá vendo certo. É, agora... Bora coxilar. Depois de... Arumato. É, vamos montar o acampamento aqui. Eles já nos passaram as dicas aqui, ó. Tem até um lugar coberto pra nós. Tem ponto de energia aqui. E esse é o campinho. Sítio... Tambará Camping. Tambará, Tambabá, né? Opa! Bah! Acostumado falar Cambará. Tambaba Camping. Eu acho que é Tambaba. Né, Fô? Ok, então acho que é. Ela já tá de boa na rede. E casinha montada. Já tamo aí, ó. Tem umas baguncinhas ainda aqui, mas a gente vai ajeitando aos poucos. Eu tenho que consertar a... A área da barraca. A área da barraca que quebrou também. É. E agora, então, a gente tava, né, se organizando aqui. Eu vi que a bateria do celular tava pra acabar. Eu queria depois assistir uma live também. O celular aqui, inclusive. Aí, o celular que a gente, né, que estragou ontem, levamos pra assistência hoje, está aqui ele, né? Tela trocada, tava funcionando, assim, a tela até mais ou menos também, né? Falhando. Alguns probleminhas, mas o problema maior agora não é nem isso. Vamos botar ali pra carregar, porque a bateria tá em 2% e adivinha só. Ó. Tá ali. Tá ali, mas, ou seja, não está carregando, ó. Conectar carregador. E tá conectado aqui, ó. Tá na tomada, a tomada tá funcionando, a gente testou. O celular, né? Aqui, o meu celular aqui, ó. Tá carregando. Sabe o que a gente descobriu? O cara trocou a entrada do celular. Mas ali a parte do conector da entrada do carregador nunca deu problema. Não precisava ter trocado. Mas também, trocou, deveria estar funcionando. Só que, ó, fica a dica, tá? A gente recebeu de volta a tela, que a princípio, o problema principal ontem que ele apagou era a tela. Mas aí ele veio hoje de manhã e falando, ó, tá? O que se dá dessa parte, posso trocar? Ah, pode. Que era a princípio só o botão. Trocou ali, só que a gente não testou depois. A dica que fica é testa. Mas não testamos, porque a gente estava na correria de arrumar tudo pra sair da casa. Ou seja, vai acabar a bateria e nós vamos ficar sem celular de novo. Pela, sei lá, décima terceira vez. O único celular que funciona. E aí, como é longe pra nós ir lá, por causa da garantia, porque nós vamos gastar mais em gasolina do que indo aqui no centro de, sei lá, João Pessoa, pedindo pra alguém só trocar as entradas de novo, eu acho, sei lá. E pagando a terceira vez. E pagando a terceira vez. Pro celular só continuar existindo. A minha ideia inicial era a gente nem ter mais insistido nele. Era ter deixado assim e semana que vem a gente ter comprado um novo. Mas aí, né, no fim saiu 300 e poucos reais pra fazer o celular e agora igual não funciona. Já foi quase um celular novo só nessas trocas de tela, então às vezes não compensa, né? Não sei, agora o que vamos fazer? Mas é isso. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Dizê, tua vez. Ah, bom dia, pessoal. Tô, viu? Bom dia! Então, acordamos em mais um acampamento. Em mais um camping. Bora tomar um cafezão, né? Olha aí, ó, tudo jogado. Cafézão... Cafézão e pão. Faltou a frutinha. É o que tem. É, é que tá mal acostumado, né? Cheio de frutinha de manhã. Aí depois a gente parte rumo à praia ou, não sei, rumo ao centro. Praia. Praia é mais fácil de andar, né? A gente vai subir pela praia em direção a João Pessoa. Pra encontrar alguma loja que abra meu celular ali hoje, que é sexta-feira, né? Pra ver se dá pra consertar aquele... a questão do carregador ali, porque ele tá sem nenhuma... nenhum porcento mais agora. E enquanto isso, a gente vai aproveitando a praia também. Vamos a pezão mesmo, né? Conheci a Praia de Coqueirinho. É pra lá mesmo? Praia do nudismo. Opa! Praia do nudismo? Ih, a Zic não quer. Será? Vamos ver lá. Vou mostrar pra vocês de novo uma praia de nudismo. Atualizando então a respeito do machucado da Fo. O primeiro camping em Pernambuco, então, a Fo foi atacada. Como a gente já tinha mostrado aí nos vídeos. Quem não viu, volto alguns episódios aí. Mas esse aqui, ó. Ela tinha, né, de que sofreu um atentado chegando no camping. Nossa! Uma cadeia lona maior, bem maior que ela foi lá. Ela bem territorialista lá do camping, o dono já tinha avisado. Aí que chegou um cortezão, assim, na perna e ela veio chorando. Mas agora tá bem melhor, né, Fo? Já começou a pegar bolinha, ela nem pegava, ela tava apavorada logo. Mas melhorou bem rápido. Nessa última semana, né, começou a fechar. Sim, fechou bem rápido. Que massa, né, Fo? Foi porque tava na casa da Lu, acho. E pra quem não sabe, chegou até aqui, caiu de paraquedas. Essa aqui é uma viagem cortando o Brasil inteiro. A gente saiu do Rio Grande do Sul. Estamos indo rumo a Rio Grande do Norte, que é esse primeiro roteiro. Que é basicamente duzentos e poucos km, já estamos lá. É nosso ponto mais longínquo que a gente chegou. Estamos em Paraíba, na cidade de Tambaba, se eu não me engano. Porque aqui é o sítio Tambaba Camping. Né, Zizi? E a gente vai aproveitar pra ir em Paraíba, que a gente não conheceu nenhuma parte ainda. Mas daqui já dá pra ter uma vista do mar, ó. É meio longinho, porque aqui também são falésias. É bem alto em relação ao nível do mar. A gente vai dar uma olhada ali, o dono já explicou como é que é a trilha pra chegar. Parece ser bem interessante. Vamos lá. Partiu, então? Partiu praia. Saindo do camping. E aqui o ambiente é bem mais rural, né? Sim, tipo casa de campo mesmo, porque é o sítio, o nome, né? É, e a gente gosta bastante desse ambiente, assim, que é mais silencioso, mais tranquilo, sem muito tumulto, dá pra andar de boa, assim, ó. E aí é o que temos aqui. Bem tranquilo aqui. Como a gente falou, aqui é bem turístico, ó. Tem várias casinhas aqui de fruta, a gente pegou até uma manga agora pra comer no caminho. E roupas, bebidas, comida e sorvete. Ela foi ver, já tem picolés ali. Ela foi dar uma olhada de quanto é. Calorzão. Bastante. Ali na vendinha já compramos fruta agora, né? Ah. Tem várias barraquinhas ali. Não é aqui. Pelo menos tem frutas por perto. Tem sorveteria também. É que tem passeio de turismo aqui pra cima, eu não sabia dessa. E estamos procurando a trilha pra descer pra praia dos coqueirinhos. Agora é de manhã, mas a temperatura da areia já tá fervendo. Já tem que levar a Ziki aqui. Tá bem quente. Tem uns coque aqui também, ó. Ué, tem uma trilha pra cá? Será que é um mirante, alguma coisinha? Vamos dar uma olhada. Vamos ver, né? Vai saber. Não! Era isso que nós estávamos esperando. Que lindo! Não, pera, pera, pera. Meu amigo! Nossa! Ui, meu Deus! É. Que incrível, incrível! Não, 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 não. Vocês não têm noção. Faz até mais tempo. Até o chapéu que é embora. O chapéu não acreditou. Deixa eu descrever primeiro. A mistura. A mistura de cânion, cheio de cores e uma praia mar azul, carilho. Mas um cânion sem vegetação aberta, assim, tipo, com um, assim, como é que eu digo? Um cânion lá é assim, né? Mais acidentado. É. E com um marzão incrível, velho. Com essas cordilheiras, mini cordilheiras. Sério, a cor desse nananana. Mostra. Estão prontos? Estão preparados? Olha isso aqui. Mostra lá, fo. Olha isso. Estamos bem na beira e aqui tem que parar na beira. Olha isso, pessoal! Vocês não têm noção! E sabe por que tá tão bom? Porque nós viemos com certas expectativas, porque a gente nem ia vir pra Paraíba. É. E olha isso aqui. Cara. Uau, velho. Sério, uau. Aqui, assim, é incrível. Outra que nós não... Eu esqueci o que eu ia dizer. Olha só. Fiquei sem palavras. Cara, sensacional. E agora, achamos outra trilhazinha, que vai até um mirante. Vamos dar uma olhada nisso. Como é que é ali? Meu Deus! Incrível! Olha, meu Deus do céu, cara! Tem que ficar cuidado que isso aqui é famoso por cair, né? Nós estamos bem na beirada. Olha, mas é incrível. Olha a cor desse mar ali. Olha isso aqui. Nossa, tá muito top, velho. Demais, né? Muito top. Tá cedo pra dizer, mas disparado já. Sim, tá... Não, só aumentando. Até agora, segue o padrão que falaram. Quanto mais pra cima, mais top ainda as praias. De verdade. Tá cada vez mais azul. Cada vez mais um caribe. Olha lá, não tem onda praticamente. E assim, eu não tava botando muita expectativa em Paraíba, porque até assim não é tão comentado que nem outros lugares, né? João Pessoa até sim. É. Porque é a capital. Mas mesmo assim não é tão comentado que nem outras praias. É, é menos. Não sei porquê, porque é isso aqui. E sem movimento, esse é o melhor. Dá pra ver agora na praia, que ali não tá cheio de guarda-sol. Exato. É isso que a gente gosta. Vamos lá pra baixo, então. Vira a formiga! Bem nas formigas aí. Vamos lá, Fô. Vamos ver ali do lado. Vamos lá, Fô. Só um pouco ruim que tá quente pra só caminhar, né? É, tá muito quente aqui. Até a areia mesmo. Ah, meu Deus. Gente, para com isso, velho. Que que é isso? Eu não acredito. Você tem escada. Não. É escada? Ué? Não é uma fada. Que? Isso desce lá embaixo, no meio da falésia. Oi, dá pra descer por aqui. E a descer por ali. Cara, isso dá pra acampar aqui tranquilo. Olha ali embaixo. Cara. Incrível. Nós vamos descer por aqui? Acho que sim. Ou não? É que eu fiquei curiosa o que tem pra lá antes de descer. Agora a gente tá voltando. E a triga seguindo fora daquelas escadas ali. Parece que ela só vai... Ela só vai até os mirantes aqui. No caso, aquele último que a gente tirou foto. E um pouquinho mais pra lá também. Não parece que tem uma triga que vai até a praia. Pode ser até que tenha, né? Não dá pra ver daqui. Mas a mais confiável é essa que a gente tá indo ali. Agora nós estamos curtindo. Isso é fazer trilha pra ir pra praia. Finalmente uma trilha. É. E acho que estamos chegando ou não. Sei lá onde é que não... Não tô entendendo. Erramos o caminho. Óbvio, né? Mas... Tava bom demais pra ser verdade. Não é por essa trilha aqui. Eu imaginei. Porque se tem muitos turistas, turistas não vão passar aqui. Fechou e fechou e não tem mais onde ir. Virou mato mesmo. E aí... Eu acho que é por cima. A estrada deve passar na frente da casa e só continua. Eu acho. Vamos ver aonde é que a gente chega. Me diga quem tinha razão. Ali... Não, sério. Ali, tava vindo pro baixo de uma casa. Foi o que eu imaginei. Passa na frente da casa, mas vai pra praia. Aí, ó. Olha quem já tá empolgadíssima pra chegar na praia. Zizi, calma. Tu nem sabe se pode. Zizi. Não sei. O que é isso, gente? Isso é uma propriedade. É uma casa, será? De alguém? Tipo... Parece que é de alugar. Achei bonito. Acho que é de aluguel. Acho que sim. Tomar um café. Que top, né? Agora vai por aqui. Agora vai por aqui. Olha. Alugar bem aqui assim. Uau. Eu ia dizer pro ano novo, mas aqui não é tranquilo no ano novo. Nas praias não é tranquilo. Tudo fechado, a princípio. Não tem ninguém. Fofá. Vem pra cá. Não é tua casa. Que patiozão. Meu. Ai, ai. Olha isso aqui. Agora eu me sinto na praia do ano. Os bugue. Uau, véi. Olha essa praia. Caraca, véi. Linho, lindo, lindo. Eu tô no nordeste. Partiu praia. Partiu. Vai. Vai. Vai, vim, vim. 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 Corre, pô. Corre, corre, corre. Tá feliz o ano, né? Tá feliz o ano, né? Meu Deus. Sério? Vamos ver. Não acredito. Como é que isso não pode ser frio? Isso não fica frio. Não é, pô? É uma delícia, né, pô? Até ela gostou. Nossa, incrível, né? Dá, véi. Demais. Essa aqui, então, é a praia dos coqueiros, né, Li? É, não há nada praia dos coqueirinhos, perto de uma pessoa. É. É, quantos caímos, será isso? Dez? Já uns dez, porém. Uns dez até o centro. Centro e a gente vai em direção a João Pessoa hoje pra ver se encontra, então, a loja ali pra dar um trato no celular pra eu poder carregar, pra eu poder usar e ter imagens de drone aqui, né? Mara, fô. A gente veio ver os corais, eu acho que faz parte dos corais, né? Só que a maré tá bem baixa hoje. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Olha pra lá. No caso, ali começa um pouco mais de gente, né? Mas... Ah, mas a praia é tão linda que... Nossa, não, realmente até aqui surpreendeu. É. Nunca vi uma praia tão linda assim. Quem não conhece Paraíba ainda, gente... Recomendo mil vezes. Põe no roteiro. Põe no roteiro, exatamente. E olha o tamanho das casinhas que tem aqui na beira do mar. Uh! Não vou dizer que eu não queria, né? Porque olha o lugarzão. Não vou dizer que não. Não se dá pra ser desse tamanho, mas um desse lugar... É, no caso, acho que essa aí é de veraneio, né? Essas coisas assim... Vai bem a família inteira, né? Família... Ah, meu Deus do céu, esse dá. Ah, tem umas famílias aí que tem uns 500 pessoas. Aí sim. Mas essa ali é pra todo mundo e mais gente. Né, pô? Aqui é mais movimentado. A partir daqui, provavelmente. Só não chegou aos pés de Porto de Galinhas. Ah, meu Deus. Lá não tinha nem condições de andar. Aqui parece que tem. Vamos ver como é que é do outro lado, que ela vai fazendo uma curva. Chegamos depois daquela curva que eu tinha falado. E olha que baía que é aqui, né? É baía de alguma coisa. Baía da Barra, acho que é o nome. É mesmo? Porque o mar entra aqui assim, é uma prainha. Ó, um caribizinho aqui, ó. Mas sim, enche bastantezinho. Hoje é sexta e não tá tão cheio. Ah, mas tá bem de boa. Tá bem de boa agora. Pra caminhar, nem os guarda-sol estão todos ocupados, né? Não. Nossa, é incrível. E aqui ninguém nos encheu o saco até agora. Não, não tem vendedor vindo. É família, não sei o quê. É, não, guarda-sol, guarda-sol, não, nada. Até agora nem pediram. A gente sabe que tem pra vender. E isso que é bom. Tem placas, essas coisas. Mas ninguém fica te amolando ali e tu pode aproveitar a praia sem ficar puto. Os outros lugares eles, tipo, grudavam do teu lado e tu continuava andando e eles iam andando contigo. É, o problema é que eles insistem. Se fosse pedir, falar não, ok, tudo bem. Alguns são. Alguns. Não vou dizer todos, mas eles insistem muito normalmente. A maioria vai andando contigo, assim, do lado e te insistindo. A gente vai achar. Se não te fizer, não, 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 de logo. É. Aí, bora lá. Ó, aqui começam mais as falésias antes do centrinho, ó. De alguma coisa. Não sei qual é a cidade ali. Não é de uma pessoa ainda. Já com uma. Já com uma. Legal. Pô, dá uma vontade de dar um tibum. Só que eu vou tirar todo o meu protetor. Aí a gente vai deixar o tibum pra tentar mais à tarde, depois de arrumar o celular. É, a gente agora tá com o foco de ir lá tentar arrumar o celular porque tá um tempo muito bom pro drone. Não tem vento, cara. Então a gente tem que aproveitar esse momento e tentar arrumar o quanto antes pra conseguir pós de drone. Sim, porque imagina isso aqui, que vocês estão vendo, só que de cima. A gente vai tentar, eu prometo. Aqui então entramos na praia de Tabatinga. A partir daqui só a pé e pelado, né? Não, não, pelado não. Ainda não, mas tem uma praia de nudismo, né? Quem? A gente tava com medo de dar de cara com uma placa assim. A partir daqui só tirando a roupa. Mas aqui tem pescadores e tudo. Ainda não é, mas olha isso aqui. Agora sim é bem na beira com as falésias, ó. Tem bem menos gente. Aqui é uma baía, uma piscininha. Tô louco pra dar um tibum aqui. Mas aqui tem mais pedra, por isso tem menos gente, ó. Tem menos sombra também. Tem menos gente, tem que dar uma desconfiada. Alguma coisa não tão boa tem. É, tem que dar uma desconfiada, porque o mar ali eu já vi, aprendi lá na baía, que tem que cuidar nos corais. E identificar. Mais tentador que seja, ficar onde não tem ninguém. Dar uma cuidado. E prestar atenção. E tentar identificar onde tem coral. Isso eu não sabia também. Uma paradita. Para um bonito del mar. Bonito del mar e uma comidita. Eu comi uma manga, dada toda aí. A Fô já almoçou também. Tá agora de boa descansando. Eu tô em Traquinas. Depois a gente pega alguma coisa. É. Depois a gente vai faltar 4,7 quilômetros pra chegar na primeira lojinha de eletrônicos de celular. Primeira senteada de eletrônicos. É. Mas antes disso agora ele vai dar um tibunzinho. Por favor. Tem cada lugarzão aqui. A gente quanto mais vai andando tem muito lugar pra ficar, ó. Que não tá nem perto de tá cheio. Tem pouquíssima gente. Mesmo tendo quiosques e tudo. Aqui é incrível. Tá nos surpreendendo essa praia. Essas praias. Só assim pra nós passarmos. Olha o garantejo e temos a pedra lá que massa. Chegamos no centrinho de Jacumã. Vamos ver como é que é. Estamos na civilização por causa dos recursos. Vamos precisar. Pro celular. Estamos bem pertinho agora. Agora tem que até olhar no GPS. Mas tá bem pertinho daqui. E vamos tentar resolver logo. Aí procurar uma coisa comigo. Palhoça do gaúcho. Palhoça. Palhoça do gaúcho. Gaúcho? Palhoça. Já deu um negócio do gaúcho. Olha aí. O gaúcho não tem como sair daqui. Tem gaúcho em todo lugar. É. A gente achando que é os únicos gaúchos daqui. Mentira. Cheio. Então vamos ver depois numa dessas banquinhas aí se a gente come algo. Paramos aqui bem no centrinho. E é centrinho mesmo. Pra uma sexta-feira eu acho bem menos movimentado que eu imaginava. É isso? Não. Eu acho que sim. Tem um centrinho bem bacana ali. Tem uma loja escrita bem assim. Bem assim. Festas por 10. Bem assim ela. Não, mas realmente eles botam a promoção ali e é bem mais barata que os outros lugares aqui pra cima. E agora na temporada ainda também, né? Isso, não é alta temporada. Vamos nessa, tá bem quente. Vou comprar uma boé também. Dá vontade. Aqui parecem umas piscinas aí pra lá. Acabamos então de achar a loja. Deixamos o celular ali, né, Lick? E demos nosso contato pra ele nos avisar quando chegar o técnico de celular que não chegou, né? Eu não entendi, ele disse o motoboy. É, o técnico de celular no caso não tá ali, mas vai chegar pelas três horas. Aí já deixamos tudo avisado, contato, tudo. Eles vão nos mandar ali se eles conseguirem recondicionar ele. Que eu tinha ainda a pecinha que foi trocada do carregador, né? Aí eles vão ver se conseguem usar essa ou a que tá dentro dele, só soldar. Eles vão nos avisando. Tomara que dê certo. Tomara que sim. E que não precise trocar outra peça. Porque senão vai ser mais caro. Pô, demais. Então estamos aí na Lili. Lili, quer dizer. A Lili e essa Lili. Nossa, essa carne tá se desmanchando. Olha ali, ó. Então pegamos um marmitex aí na cidade. Eu já dei um tibum de novo, não aguentei. O mar tá muito bom. Só que aqui é um pouquinho mais agitado. É uma loucura. Nós temos que aguardar o celular. Então. Enquanto isso, aproveitar a praia. A gente fez bem em ter vindo sem a moto. É. Ou, no caso, provavelmente a gente poderia já ter resolvido, mas já teria que ter voltado, deixado a moto lá e a pé conhecer a praia. Agora já conheceu tudo até aqui, a praia. Muito massa. É bem menos de alas. É. Uma pezão. Então bora matar essa marmita? Bora. Foi. Mas tem muita carne. E aí, acabamos com ela. Não, só sobrou louço. Ah, essa eu não consegui comer. Eu vou ir, vou ir, mas não dá. Eu quase quebrei o dedo. Essa aqui consegue. Ela quer, mas não pode. Tá esperando. Ela é que lava a louça ali. Não, não vai ter mais, Zizinho. Só lamber a coisinha. Cara, tu comeu. Ah, nós nem filmamos isso, outro filmou. Não, mas ela jantou o bonezinho inteiro dela de ração. Opa, almoçou o bonezinho inteiro dela. Comeu até bastante hoje. Se lamber. E comeu um pouquinho de aipinho agora. É. Tá bom já. Agora vamos para o próximo lugar turístico, que é a Pedra do Amor. Vamos dar uma olhada nisso. Falam bastante disso aqui, né? Não sei, eu vi no mapa. Chegamos então num lugar turístico aqui na Praia do Amor, né? Sim. Que é a Pedra do Amor, que é essa aqui, ó. É ali embaixo. Parece ser maior em todas as fotos. As fotos eu pensava que era uma pedrona. É minúsculo, olha o tamanho das pessoas. E é isso aí, a maré está bem alta hoje, a gente se falar. Aí está meio complicado tirar foto ali. E também são, sei lá, moradores. Eu acho que aí são moradores que cobram também para tirar foto, né? Que eles falaram. É. Aí como a gente não quis, eles não saem de cima da pedra para nós não tirar foto. Exatamente. Eles viram que eu estava ligando a câmera, que é óbvio que eu não ia pagar. E eles não saíram dali para a gente não poder te ter uma foto sem pagar, né? Só que assim, acho que fazendo isso é muito pior para eles. Eu acho que sim, porque eu estou fazendo propaganda ruim agora. Estou, exatamente. Fica ruim, ó. Tipo, eu já não viria sabendo que a pedra é desse tamanho. Não. Agora até daria alguma fotinho assim, né? Legal. Do lugar, pelo menos a gente esteve aqui. Agora só tem a filmagem, porque alguém estava ali. E por que? Mas porque fizeram de propósito mesmo, escancarados assim. Obviamente. Eles viram que os outros saíram. Aí ele logo subiu em cima para o nosso não conseguir fazer a foto. Daí ele ficava nos cuidando, se nós estávamos indo embora ou não, para ele ficar parado lá. De fato. Aqui tem um coraçãozinho que fizeram também para tirar foto, eu acho. E o jeito que ele disse que enquadra a foto para ficar em um formato de coração. Não sei de onde ele viu o formato de coração, mas enfim. Eu não entendi até agora. Fica em um formato de coração de algum jeito. Então bora lá então. Partiu. Vamos ver agora se o celular já está quase pronto ou não. Até nós chegar lá vai demorar um pouquinho. É, bora. Fica em um formato de coração. Que é o... Cupaçu. É bom porque é azedinho. É porque azedinho para mim é meio azedo demais. Assim, eu gosto com alguma coisa até. Mas eu prefiro não. E ela gostou muito. Né? Também bom. E até que foi assim, enquanto eles faram um potão, deu onze pila. Onze para um potão? É. Tinha mais, né? A gente já comeu. Atualização da tarde. Chegamos aqui no centrinho de novo. E o técnico ainda não veio. Aí a gente teve que dar mais uma passada para ver se tinha outras assistências técnicas. Tem mais uma. Que não estava no GPS. Nós não tínhamos achado a que estava no GPS. Mas que também o técnico não está presente. O técnico chega daqui umas duas horas. Uma, duas horas. Só que daqui é... Tipo, agora é umas quatro e meia. Outro. Umas quatro e meia. Só que daí nós temos que voltar. Porque tem uns quilômetros ainda até em casa. E tem uma trilha até em casa. Aí a gente tem que ir para não ir para o escuro, né? Aí ela foi agora aproveitando que estamos no mercado. Foi pegar umas coisas para a gente fazer um lanche amanhã, né? É que a gente não vai ter a civilização. E a gente está aqui esperando, né? Estamos esperando a mãe. A mãe? Calma, ela está aí. E onde estamos? Na rua. A noite. A noite dessa vez é... Ficou noite. Ficou noite e a gente saiu há pouco, né? Ali da assistência. Finalmente conseguimos. O celular está funcionando mesmo até agora, né? Aparentemente sim. E o cara testou na nossa frente. A gente testou na frente dele. Bom, a gente está indo agora rumo à casa, no camping. E a gente vai pela faixa, né? Sim. Faixinha, né? Eu acho que é a melhor opção. Que beira de praia agora não vai dar porque a maré estava alta e dentro daquela parte das pedras é impossível passar. Que a gente nem filmou, acho. Que é bem perigoso. Já estava perigoso de dia e imagina de noite. É, está bem tenso. E a única estrada que vai direto para o camping é essa aqui. É a principal da cidade, né? Que agora já é outra cidade, na verdade. Costa de Conde. A gente já atravessou mais que uma cidade. Oh! Nem sei quem. Mas, mais que uma cidade a gente já foi. Por isso é sete caímetas em casa, né? Sim, nós estávamos no centro de Jacumã. Pertinho de João Pessoa. É ali que a gente arrumou o celular. O que você encontrou ali? É o meu sonho de frente. Sim. Interesse. Vamos pegar um aí. Por favor. Vamos pegar uma foto. Minha culpa aqui. Acabamos de gastar mais dez pila. Porque acabei vendo uma plaquinha. De melancia dez pila. Olha o bebezinho dela. Olha lá. Essa aqui ama melancia. No caso, eu também. Não tem como negar a fruta que eu mais gosto. Não dá para resistir. Não. E aqui é tudo doce. Fazia tempo que eu não estava num lugar onde tinha tanta fruteira. É verdade. Aqui tem muita fruteira. E assim, ó. Fruteira top, velho. Sim. De tudo. E olha. E os preços até bem... Sim. Bem bom, né? Agora está melhorando. Comprei um abacaxi de dois e oitenta e nove unidades. Um abacaxi gigante, assim, bem grande. Era? Mas assim, era isso que eu, pelo menos, eu esperava do Nordeste. Que tivesse fruta em todo canto. E até agora, agora está começando a ter. É que a gente estava nos povoadinhos, né? Que eram bem pequenos. Aí não... Opa. Aí não tinha muita coisa. Mesmo assim. Eu esperava que até os povoados tivessem, tipo, muita fruta, tipo agora. Mas não tinha. Era mais mercadinho, né? Mercearia. Mas agora que tem, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Finalmente a gente chegou em casa. Nossa, não dá pra nem te ver. Que dor no braço, velho. Dor em tudo aqui, ó. Nos pés. Estava com esse mochilão, cheio de comida. Ainda com essa mochila a mais. A gente vai pesar tudo pra ver quanto a gente tinha e quanto a gente fez de quilometragem hoje. A gente chuta aqui a uns 20 quilômetros. Aí, nós andando aqui, né? Bem de boa. Bem de boa não, né? Cansados, mas... Muito calma, foo. Caminhando como se não houvesse amanhã. Do nada, alguém começa a gritar. Cris, Cris. Cris, Cris. É tu, Cris? Sim, nós daí ele... Ô, o camping é aí. E nós passando reto assim, ó. Eles precisam parar lá no céu. É, vocês iam parar na Centriune de novo. Daí ia perceber que passou. E a gente tinha vindo agora por um outro lado, né? Que tem uma rua que passa à frente do camping. E a gente... Eu tô confuso. E nós tava... Será que a gente passou aqui? Será? Aí do nada. Ainda bem que ele tava ali e nos avisou. Ele tava sentado lá fora na casa e avisou. Às vezes desconfiar sei lá onde e ter que voltar ainda. É andar mais ainda. Meu Deus do céu. Mas estamos em casa. E outra surpresa foi que quebrou de novo. É a quarta vez agora. Só que é que essa aqui eu botei porque é a que eu tinha encontrado, né? De reserva. De uma outra que já tava velha ressecada. Eu acho que eu só tenho velhas ressecadas agora. E rasgou um pouquinho mais a barraca. Esse aqui é o ruim. E aí eu vou tentar trocar agora de novo. Nossa, porque quer entrar. Quer entrar? Ela quer ir pra casa. Sentir figura. E descansar, né? Você tava fazendo trekking? É, no fim deu quase um trekking, hein? Meu Deus. Eu não sei com quanto peso a gente saiu, né? Mas desde o centro é exatamente isso aqui. Sim. Foi bastante. Não, a gente só tem a mais as compras do mercado em Manoci. O resto era tudo isso aí. O resto era o... Esse pesão todo. A gente levou muita coisa pra passear mesmo. Sim. E eu tomei um banhão agora, né? Ótimo. Nossa, eu quase me afoguei. Porque é muita água. Muita água. Mas é bom? A duja é ótima, velho. É? Muito bom. Porque tem bastante água, né? Ah, tomara que é masculino... Só tava um pouquinho frio, porque agora o clima tá um pouco frio, mas muito bom mesmo. Tomara que a masculina seja assim. Acho que sim. A folha já se retirou, vou consertar a vareta ali e bora pra janta, né? Sim, porque eu quero deitar. Eu também. E olha esse luar, esse luar, eu ia dizer, esse luar ali. Lindo demais essa noite. Janta pronta. Tá aqui em cima. Qual é o cardápio de hoje do Laranque? Caracados na cozinha. Me conta. Fricassê. Não, tô brincando. O que é isso que tu falou? Não sei. Vai. Batatinha. Quando nasce. Se espalhama pelo chão. Não, espalhama. Tanto faz. Essa mesma massa com molho de calabresa. Parece bom. Aqui as batatinhas. Quando nasce. Opa, não dá pra ver nenhum. Batatinhas e a calabresa, aquela que nós compremos, né? É. E tem iti a coisa. Iti a coisa. Essa marca a gente adorou. É aqui do Nordeste, eu acho, né? Acho sim. Adorou porque é muito mais barato. Mas é gosto bom mesmo. Ao contrário de muitos outros que são baratos e não são bons. Esse aqui é muito bom. Esse sabor e o Guaraná nós gostamos, né? O Guaraná é melhor, mas não tinha. Esse aqui é a Ice Limão. Ai, um refrizinho pede. E hoje é sexta de noite, já é final de semana. É, óbvio. Já estava semana passada sem tomar. Não, não tomamos. Final de semana passada. Já estava com a abstinência. É. Já estava começando a tremer já. Bora comer então. E eu acho que é isso pra hoje, né? Acho que deu, né? Acho que deu. Vamos deitar. Tem muita emoção hoje. Vamos deitar. Porque amanhã tem um dia inteiro de praia. Agora a gente amanhã vai pra outro lado. E daí o outro lado tem a praia dos Pelados. É, a gente estava falando todo o tempo que tinha uma praia dos Pelados. Praia de nudismo. Pra em direção de uma pessoa que a gente foi hoje, mas não é essa direção. É pra baixo. Justamente que a gente vai amanhã e é muito mais perto do que a gente imaginava. Será que a gente vai ter coragem? Será? A gente está pensando. Olhando o próximo vídeo pra saber. É, acompanha os próximos, hein? Não perca. E se você gostou desse vídeo, comenta aí. Celular não estraga mais. Celular não estraga, por favor. Orem pelo celular. Porque, nossa, ó, três vezes já. Tomara que dessa vez... Amanhã tem voo de drone se o celular colaborar, tá? A princípio vai. É verdade. E aqui é top, bem. Nossa, é top demais. Então, aguardem. Valeu, por quem ficou até aqui. E até amanhã. Até amanhã. Ó, tipo... Meu Deus. É rocha? Achei que não era. Onda. Meu... Vem aqui, vem aqui. Oi, caralho. Ai, caralho. Vai em cima da pedra. Eita. Meu Deus. Não dá nem pra chegar naquelas coisas. E aí, caralho. E aí, caralho. Não dá nem pra chegar lá. E aí, caralho.